Fala galera, aqui é o Fabio Fox Convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura Então, curte, compartilha e comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona Joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo Te aviso, isto vai ser raro de narices, não há outra Você me chamou? Aqui estou Sei que a veces he passado de ti Sempre me alegro de ouvir tu voz É só que me emociono E muitas vezes Para nada Tudo em vano Imagina uma sala com um pôster na pared Miramos o pôster e pensamos que esse é todo o nosso mundo A sala E esse pôster A imagem é bonita Paisagens ou um famoso Como na peli esa A de la cárcel Como se chamava? A sala é uma celda A imagem depende de quem a mira Pode ser hermosa ou fea Trágica ou triste Casi hipnótica Mas é mentira Algo para distraernos da verdade Nos mentem Nos mentimos A sala não é o mundo O mundo é muito mais grande e raro Há um agujero Tras o pôster Que leva ao mundo real Todos nos sentimos seguros En esa sala Mas a veces A veces algo sai de aí detrás Os que ven como sucede Se asustan E tratan de olvidarlo Aqui estou Por que me has chamado? Olá Há alguém? 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 Este sello Lo vi Hace muito tempo O sigo vendo Em meus sonhos Agencia Federal de Control Llevo anos buscando algo que tenía delante de mis narices Llevo Apenas O sigo vendo O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Eu estou pensando em meu irmão, Dylan. Os da agência foram levados há 17 anos. Ah! O que é isso? O que é isso? Muito poderoso. Parte do ADN da agência, componente clave do programa candidato principal. Sobrevive a essa ruleta rusa e... O que é isso? Olha este lugar. Onde estou? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?